Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E esse vídeo aqui é bem rapidinho, só mostrando para vocês como que se faz o desafio do Mandalorian Que é para você visitar a Razor Crash Esse desafio eu não falei no vídeo postado mais cedo de desafios da primeira semana Porque não faz parte da primeira semana e sim é um desafio exclusivo desse skin do passe de batalha Assim como na temporada passada, todas as skins do passe vão ter desafios para você completar e liberar algum novo estilo da skin E esse desafio do Mandalorian é muito simples, é para você visitar a nave dele que fica exatamente nesse local que eu estou marcando aí no mapa Então é só você visitar a nave, é só você pousar nesse local que você completa o desafio, é extremamente simples E já libera então na sua conta um novo estilo para essa skin que faz parte da primeira categoria do passe de batalha, ok? Então é isso manos, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!